Eu vou tocar capoeira, que é o meu pé do Senhor, que me laço, eu, capoeira do Senhor. Eu vou tocar capoeira, que é o meu pé do Senhor. Eu vou tocar capoeira, que é o meu pé do Senhor. Eu vou tocar capoeira, que é o meu pé do Senhor. Eu vou tocar capoeira, que é o meu pé do Senhor. Eu vou tocar capoeira, que é o meu pé do Senhor. Eu vou tocar capoeira. Eu vou tocar capoeira, que é o meu pé do Senhor. Eu vou tocar capoeira, que é o meu pé do Senhor. Eu vou tocar capoeira. Obrigado.